Tem muitos amigos advogados ensinando como proceder em uma abordagem policial. Mas o que eles não falam é que você não precisa fazer nada. Você vai ser abordado, você vai ser revistado pelo policial e você não deve, em hipótese nenhuma, reagir. Não deve, em hipótese nenhuma, ser grosseiro. Não deve, em hipótese nenhuma, resistir a qualquer tipo de procedimento da polícia. A polícia sabe quais são os seus direitos na hora da abordagem. Mas se ele é mais ríspido, mais duro, se ele é um pouco mais agressivo na hora da abordagem, é porque ele está com medo de morrer. Ele está com medo, dali do outro lado, ter alguém armado, alguém agressivo, alguém que vá tirar a vida dele. Então, meu filho, se você passar por uma abordagem policial, não reaja, colabore. Depois, depois da abordagem, se ele tiver cometido um excesso, aí você vai em corregedoria, vá na justiça, vá onde você quiser. Mas no momento da abordagem, não reaja.